Nosso final feliz Narração, professora Fabiana Era uma vez em um reino muito distante, um bichinho muito mal, que queria deixar as pessoas bem doentes. Esse bichinho foi chamado de coronavírus. O coronavírus começou a se espalhar por vários lugares, ficando bem feliz por estar passeando pelo mundo. Então, as pessoas ficaram assustadas. O medo tomou conta do planeta. Covid-19 Mamães e papais queriam proteger seus filhos. Os irmãos precisavam se ajudar. E os netinhos tinham que cuidar mais ainda de suas vovós e vovôs. Mas, como cuidar de todos? Uma ideia! Ficar em... Ficar em casa. Mas, ficar em casa, às vezes era chato. As crianças sentiam tristeza, tédio e saudade dos amigos. As mamães e papais estavam enlouquecendo em casa. Como deixaram os sentimentos ruins longe com esse vírus por perto? Brincar era um remédio para o tédio. Dançar deixava a tristeza fora de casa. Ler livros era a cura para o medo. Meditar era bem legal. As crianças respiravam profundamente e soltavam o ar devagar. Era assim que se acalmavam e juntavam forças para enfrentar o novo vírus. Imitar os animais com o ioga era bem engraçado. Tartaruga, macaco, girafa, flamingo, cachorro, gato, vaca, cobra, leão e borboleta. Além de manter bons pensamentos, as crianças tinham uma prática muito importante. Lavar as mãos. Muitos bichinhos maus podem morar nas mãos. Entre eles, o maldoso coronavírus. Assim, as crianças usavam sete passos para a lavagem das mãos. Primeiro, coloque um pouco de sabonete nas mãos já úmidas. Dois, esfregue as palmas das mãos uma na outra. Três, entrelace os dedos para lavar cada um deles. Quatro, esfregue as unhas na palma das mãos. Cinco, esfregue a parte de trás das mãos. Seis, enxague abundantemente. Sete, seque bem as mãos com uma toalha limpa. E álcool gel? Sempre foi amigo das crianças, mas se ele não estava por perto, elas lavavam bem suas mãos e pronto. Todos mantinham uma distância de um metro. Sabe por quê? Quando as pessoas falam, espirram ou tossem, milhões de bichinhos se soltam no ar. Entre eles, o terrível coronavírus. Todos aprenderam a manter uma distância. Os abraços foram guardados em caixinha e os beijos colocados em saquinhos de amor. Assim, esses gestos puderam ser entregues logo que o vírus fosse embora. Com o passar dos dias e todos os cuidados, o coronavírus percebeu que não conseguiria adoecer a todos e decidiu ir embora. E o mundo voltou a sorrir. Essa história que nós acabamos de ouvir, nosso final feliz, é da enfermeira Aline Pintanel. Assim como na história, nós também gostaríamos muito que esse vírus fosse embora logo e que todos pudessem ser felizes. Então, vamos fazer a nossa parte, se cuidando, se protegendo, para que realmente a nossa história também tenha um final feliz. Se vocês gostaram da história, deixe seu like, se inscreva no canal e aguarde as nossas próximas histórias. Um grande abraço!